E aí, povo lindo desse YouTube, como vocês estão? Makeagem por aqui é o que teremos hoje. Eu vou fazer com vocês aquele quadro de uma marca, uma make, que eu ainda não dei um nome específico pra aqui, pro nosso canal, né? Vou ficar uma marca, uma make mesmo. Mas assim, a Eudora me mandou há um tempo atrás uma caixa cheinha, cheinha de produtos dessa linha Soul aqui. E eu guardei, gente, alguns produtos que eu achei muito interessante. Olha só. Isso aqui é um gloss top coat, que eu tenho três cores dele. Isso aqui é uma sombra duo, que eu achei bem interessante. Fazia tempo que eu não usava nenhuma sombra nesse estilo. Aqui a gente também tem iluminador, primer e blush, ó. Tudo nessa caixinha. Batons. Gente, eles me mandaram, tipo assim, a coleção inteira. O tanto que eu dei desse batom pra amigas, pessoas que eu gosto. Às vezes, quando eu sou bem atendida num lugar que presta algum serviço pra mim, tipo depilação a laser, qualquer coisa assim, eu fico muito feliz e eu gosto de retribuir esse carinho que as pessoas dão, essa atenção. E aí, as meninas do laser sempre ganham maquiagem. Eu sempre dou pra elas, essas coisas. E eu dei bastante desses batons aqui pra galera, porque eles mandaram muito. Fiquei só com algumas cores. Eu vou começar usando a base, gente. A base líquida ultramatte da linha Eudora Soul. Tá? Vai ser tudo dessa linha aqui. A cor que eu vou usar vai ser a cor 13. Eu acho que ele tem a mesma nubicatura das bases da Nina Secrets. Deixa eu trazer até vocês mais pra pertinho, assim vocês conseguem ver tudo. Olha, minhas espinhas estão começando a voltar de novo. Isso aqui é tudo hormonal, gente. Hoje, inclusive, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Tô gravando um dia antes, tá? Coisa que eu geralmente não faço. Eu fiz um exame de ressonância. Nunca fiz exame de ressonância hoje na minha vida. É loucura, gente. Que exame barulhento. Eu tô morrendo de dor de cabeça por causa do barulho que ele fica, sabe? Ele é muito gritento, aquela máquina. E aí ela colocou contraste em mim também, que eu tava morrendo de medo de usar isso. E aí eu acho que deu uma reaçãozinha, né? Uma dor de cabeça. Mas ó, o que que essa base aqui ela promete? Ela é uma base líquida ultramatte, que tem o efeito foto. É livre de óleo e ainda tem proteção solar 15. Ela diz aqui, ó, foto effect. Então vamos lá, vou espalhar com a esponjinha. Dá pra ver que ela tem uma textura mais seca mesmo, ó. Tá vendo? Você vai... Nossa, bem seca. Quase nada de isso. Você vai espalhando, já dá pra ver, ó. Tô fazendo esse vídeo, gente, numa pegada um pouco mais relax. Geralmente eu sempre tô mais eufórica nos vídeos, né? Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa agitada. Nem adianta eu querer ficar... Ai, meu Deus do céu, eu sou agitada, preciso ser calma e tal. Às vezes eu fico, né? Mas não é legal a gente ficar se cobrando dessa forma. Mas eu tô afim de fazer esses vídeos, assim, mais calminhos. Porque eu gosto de consumir vídeo assim. Eu assisto bastante YouTube quando eu tô fazendo alguma coisa. É difícil parar, tipo... Ai, vou sentar agora pra assistir vídeo no YouTube. Eu quase não faço isso. Eu pego pra assistir quando eu tô fazendo alguma coisa. Cozinhando, arrumando alguma coisa, sabe? Que a gente gosta de ouvir e ver as coisas. Então. Ai, eu gosto de vídeos que tem uma pegada um pouco mais relax. Então eu tô fazendo o que eu gosto de assistir. Gente, essa base, ela tem... Ela é um pouco estranha na questão de que, assim... Você passa e você não vê que ela deixa muito uniforme a sua pele, tá? Ela já é uma base seca. É, né? O nome dela é Ultra Matte. E realmente a Eudora conseguiu cumprir o que estão falando. Porque você espalha a base e já parece que ela tá seca. Mas ela me dá uma sensação muito grande de que a pele tá manchada. O que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma camada generosa com vocês. Ó. E vou espalhar bem devagarzinho. Pra vocês verem. Vamos lá. Ó, com o pincelzinho língua de gato, eu vou espalhar melhor essa base aqui no rosto. Inclusive, me contem se vocês gostam de vídeos assim, tá? Com uma pegada mais relax, mais devagar, mais calma. Ou vocês gostam da agitação, da loucura. Agora que eu passei essa segunda camada, eu achei que ficou bem uniforme a cobertura. Pessoalmente, tá bem dando match. Ai, que palavra. Nossa, que curro. Tá dando muito certo com o resto do meu corpo. Eu achei que o tom ficou perfeito. Provavelmente, na câmera, ela pode dar uma escurecida ou uma amarelada. Mas, pessoalmente, pode confiar em mim. Ficou muito boa. Inclusive, é tão levemente mais bronzeada. Mas, eu tô, inclusive, querendo me bronzear, viu, gente? Vou comprar aquele Skelte lá. Já vou fazer a fofoca pra vocês. Pra passar em mim e no Bob. Sabe aquele bronzeador normal? Normal não. Aquele bronzeador em mousse que todo mundo fala. Então, eu vou comprar pra gente testar. É bom que essa base já dá uma escurecida no rosto também. Mas, eu vou aproveitar pra fazer o take com o celular. Assim, vocês têm uma noção melhor. Olha só. Como ficou. Ela é bem bonita, né? Eu achei que a base ficou muito bonita. Ela realmente é ultra mate. Então, pra quem não gosta daquele visto na pele. Gosta de uma pele mais sequinha. Ou tem a pele oleosa mesmo. Vai dar muito certo. Porque é um ultra mate super confortável. Assim, a Eudora, ela arrasa nos produtos. Eles têm muita, muita qualidade mesmo. E uma coisa que eu vejo que a Eudora faz é cumprir o que promete. Se ele fala que é mate, a base é mate. Se ele fala que é ultra mate, realmente. Vocês viram que foi uma coisa que eu notei. Assim que eu espalhei a base, ela era seca. Só preciso agora tampar essas olheiras. Não vou selar a pele com pó. Porque a gente tem bastante coisa legal aqui pra pele. Gente, vou começar com o blush, tá? Eu tenho dois tons de blush. Ai, que linda essa embalagem. Sério, a Eudora. A Eudora arrasou. Olha que coisa fofa. Tem esse aqui que é mais a minha cara. Tem uma pegada mais laranja pêssego. E esse aqui que é mais rosado. Ó, ele tá dizendo aqui. Blush líquido. Fácil de espalhar e textura leve. É bom que cabe bem certinho na Necessaire, né? Ele é bem uma bisnaguinha assim. Ó. Esse aqui é o tom de pêssego. Nossa, que delícia. Que produto diferente. Gente, ele é tipo molhado e seco ao mesmo tempo. Gente, é loucura. Nossa, eu tô olhando pra mim. Parece que eu tô laranja. Esse aqui é o tonzinho mais rosado, ó. Tá vendo? E vou espalhar com o pincel de blush normal. Vamos ver se rola. Eu tô gostando muito de usar o blush mais em cima, gente. Da maçã, assim. Pra dar um up mesmo. Nossa, realmente. Eudora, do céu. Facílimo de espalhar. Parece até um blush em pó. Olha, ele não fica marcado. Vou pegar um pouco aqui, ó. Do rosinha. Vou misturar. Aí a gente faz assim, ó. Pra dar uma esfumadinha. Não ficar muito marcado. O nome desse aqui que eu usei é o pêssego saudável. E o rosado chama rosa coradinho. Eudora, do céu. Amei. Amei, amei, amei. Mesmo. Gente, é muito fácil de espalhar. Muito fácil. Desses blushes líquidos, eu já testei da Bisela. Da Bruna Tavares. Deixa eu ver qual mais. Ah, tem da Detone Beauty. Detone? Não. Tem da Shein. Várias marcas. Esse realmente é o mais fácil que eu achei. Zero mancha pele. Sabe? Ainda nessa pegada de produto em bisnaga, eu tenho aqui o iluminador no tom. Não tem tom. Provavelmente ele é o único iluminador da linha, ó. Iluminador líquido, fácil de espalhar. Ó, gente. Tá vendo que a bisnaga é desse tamanho todo. O produto, ele vem só até aqui, ó. Dá pra você ver por aqui. Quer ver? Eu consigo ver por causa da luz. Ó, tá vendo? O produto vem só até aqui. Realça e ilumina. Vamos ver. Vou aplicar ele aqui no dorso da mão. Ele tem uma pegada um pouco mais dourada, assim, que eu acho maravilhosa. Vou de pincel, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó. Três pontinhos. Aqui em cima. Vamos espalhar. Realmente espalha bem fácil. Grudou um cabelo aqui. Nossa, gente. Que cor lindo, ó. Vou até passar aqui, assim, no olho. Que lindo. Ele tem um quê de elegância? Olha isso aqui. Calma, não se empolgue. Você está fazendo um vídeo relax, Gabriela. Não se empolgue. Tem uma fulmiguinha dentro de mim querendo sair, gente. Eu sou louca. Ai, deixa eu ficar doida mesmo. Vou passar agora com a esponja. Porque com a esponja também é fácil de usar. Vou passar aqui no queixo, ó. Queixo, testa. Separei duas cores dessa sombra líquida. Eu gostei que os nomes são bem minimalistas, tá? Esse aqui é o tom rosa. E esse aqui é o tom terracota. Eu vou usar os dois. Então a gente tem um tom normal. Que eu acredito que seja mate, ó. Sombra do efeito mate e brilho. Terracota mate e terracota brilho. Bem pigmentada, né? Rosa mate e rosa brilho. Gostei que tem uma pegada de ser assim, bem pigmentada. Então eu vou começar com o terracota. Aqui no meu cantinho externo. Vamos ver se ela é fácil de espalhar. E agora, gente, eu vou passar o rosa. Sabe o que eu senti? Que seca bem rápido, viu? Temos os olhos. Olha que linda que é essa sombra. Tirando o fato de que eu borrei um pouco com máscara de cílios, gente. Mas vamos ignorar isso, né? Eu achei a textura dessas sombras aqui maravilhosa. O brilho, eu esperava um pouco mais de brilho. Ele é só uma pegada de uma sombra cintilante. Ela seca relativamente rápido, mas não rápido, que vai atrapalhar você na hora de esfumar. Bom, agora a gente tem os batons aqui, ó. Tem várias cores. Vou fazer um swatch pra vocês. E junto com esses batons tem top coat. Eu tô um pouco impactada, porque esse batom é super macio. E ele também tem uma pigmentação surreal. Olha pra isso. Só esse aqui que eu acho que não é mate, né? Foi a segunda cor que eu passei, ó. Esse aqui. O nome dele é Bordeaux, look do dia. Olhando assim, ele tem uma pegada mais de brilho, né? Mas olha só. Que bonito que é esse mate desses batons. Que cores maravilhosas. Eu não sei o que dizer dessa linha da Eudora. Realmente me surpreendeu muito. Esse batom aqui pra mim, eu acho que foi o item que eu mais gostei. Porque eles tem uma pigmentação muito boa. Muito boa. E dá vontade de você passar. E eu não sou fã de batom. E esse batom aqui me fez querer ter todas as cores. Por isso que agora talvez eu esteja arrependida de ter dado. Mentira. Eu tenho vários aqui. Aquelas, tô um pouco arrependida, né? Porque eu queria ter visto as outras cores. Mas quem ganhou, se deu bem, hein? Eu mandei pra várias seguidoras também, viu gente? Lembra de comentar aqui se vocês gostaram desse vídeo. Numa pegada um pouco mais relax. Meio assim, né? O meu relax de ser. E eu amei essa linha da Eudora. De verdade, senhor. Não tem nada que falar, não. Um beijo. E a gente se vê terça que vem. Tchau!